Você sabia que é possível ganhar 300% ou mais do CDI em apenas cinco meses? Então prepare-se para conhecer a operação estruturada Genial Max. A gente desenvolveu esse produto para que você tivesse acesso à renda variável, só que de uma forma um pouquinho mais conservadora. O objetivo aqui é fazer com que você ganhe uma taxa pré-fixada, levando em consideração até três cenários diferentes, que podem ser alta do papel, estabilidade e até uma queda moderada do ativo. Na Gen Max, a gente acredita que o ativo não vai ter uma queda de mais de 20%, 25% ou 30%. E caso se confirme, ou seja, não ocorra uma queda tão brusca assim, você recebe o valor inicial de aporte e mais um rendimento extra do vencimento da operação. Mas vamos supor que essas ações caiam sim, esses 25%, 30%, 40%. Você continua sendo acionista dessa empresa, levando em consideração o valor pago na entrada da operação. Por exemplo, uma barreira estipulada de 20% da ação preferencial da Petrobras, se ela não cair esses 20% ou mais dentro de um prazo de cinco meses, o cliente garante esse prêmio de 300% ou mais do CDI. Mas caso caia 20% ou mais, o cliente não recebe o rendimento extra, mas se torna acionista da empresa considerando o preço do ativo no início da operação. Agora fala pra mim se essa é ou não é uma excelente oportunidade de você rentabilizar ainda mais seus investimentos. Então, não perca tempo, entre em contato agora com o seu assessor ou com a nossa mesa de produtos estruturados. Os dados você encontra aqui embaixo na descrição. Investir é inteligente, lucrar é genial. Então, vamos lá.